Olá, me chamo Mário Marley Filho, sou formado em Administração de Empresas e Gestão de Sistemas de Informação. Curso atualmente MBA Internacional de Gerência de Projetos na FGV. Me dedico há aproximadamente 5 anos à área de Telecom e o meu foco são tecnologias VoIP. Sou mantenedor do curso Construindo um PABX IP na Prática com o Asterisk, aqui na ForLinux. O Asterisk é um software PBX, ou seja, uma central telefônica na forma de software. Do ponto de vista mercadológico, podemos dizer que é uma central telefônica de última geração, ou seja, completa. Distribuído sob a licença GNU, torna-se acessível a todas as pessoas e empresas e um dos seus objetivos é a redução de custos. Por que você deve investir em um treinamento Asterisk? Por que a sua empresa deve investir em uma central telefônica nova? Afinal, a central telefônica atual já atende as chamadas e distribui para os ramais solicitados. Eu lhe pergunto, você consegue desenvolver uma campanha de marketing e uma chamada em espera? Cuidado, você pode estar perdendo o mercado. Agora imagine ainda se a sua central telefônica ou a central telefônica da sua empresa permitisse que você tivesse um atendimento profissional de call center, salas de conferência, chamadas em espera e caixas postais para você não perder nenhum recado dos seus clientes. Investir em Asterisk é isso, é investir em alta tecnologia com baixo custo, é manter-se tecnologicamente atualizado e focar a redução de custos da sua empresa. O curso de Asterisk na Forlinux é destinado a gerentes de TI, administradores de redes, técnicos de informática, empresários e entusiastas. As aulas são 100% práticas para que o aluno possa praticar o conhecimento adquirido. Durante o curso, são passados cenários e experiências aonde o aluno aplicará a solução. O curso abrange desde a instalação do sistema operacional até a configuração de recursos profissionais do Asterisk, como URA, ambiente de call center, salas de conferência, chamadas em espera e caixas postais. A Forlinux possui tecnologia de ponta para que você possa aprender e aprender bem Asterisk. Venha aprender Asterisk conosco aqui na Forlinux. A 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 Forlinux. Legenda Adriana Zanotto